Olha que interessante essa situação, talvez você conheça alguém que já passou por algo assim, ou até mesmo você está passando por uma situação como essa e não sabe os direitos que está perdendo. Um motorista transporta rodoviário de cargas e ele de repente o patrão vira e fala assim, daqui para frente você vai ter que começar a dormir no caminhão porque a gente está com uma carga muito valiosa, mudamos aqui o nosso transporte, a carga é muito valiosa e você vai ter que dormir toda noite no caminhão. Ele fala alguma coisa, reclama, mas fala assim, não, você não sabe, mas a lei diz que é obrigação do motorista cuidar da carga, então não tem que te pagar nada, é a sua obrigação, se você está transportando você tem que ficar lá cuidando da carga. E aí aquilo dura alguns meses e aí ele começa a ficar meio chateado por aquela situação, antes ele tinha direito, recebia diária para poder dormir no hotel, chega para reclamar na empresa, qual é a paga? Dispensado sem justa causa. Vai para a rua. Eu não sei você, mas eu sou advogado há mais de 20 anos na área trabalhista, dou aula dessas matérias e já vi muitas situações parecidas como essa, inclusive trazidas por colegas advogados que fazem parceria aqui comigo no escritório, não é incomum trabalhadores passarem por uma situação assim. E sempre que isso acontece, o trabalhador chega para mim e me pergunta, eu tenho algum direito, doutor? E para que você saiba e possa orientar quem estiver passando por uma situação como essa, vem comigo. A lei 3.103 de 2015 criou ali na CLT uma série de dispositivos, do 2.35A ao 2.35H. E o que esses dispositivos, o que essas leis falam? Olha só, o parágrafo terceiro diz que é direito do motorista ter 11 horas de intervalo de uma largada para outra pegada no dia seguinte, 11 horas de descanso. E aí o parágrafo quarto desse mesmo dispositivo é muito claro, o motorista pode dormir no caminhão e aí a empresa não pagar nada por isso, desde que isso seja algo espontâneo, que ele esteja fazendo porque ele quer e não como uma obrigação, uma imposição da empresa, você vai ter que cuidar da carga então você vai ter que dormir no caminhão. A partir do momento que ele está tendo uma obrigação de dormir no caminhão para poder zelar pela carga, para poder cuidar da carga, meu amigo, ele não está podendo descansar direito ele tem que ficar vigiante ali, cuidando do que está acontecendo automaticamente ele não está tendo o respeito ao intervalo interjornada de 11 horas então, para quem está passando uma situação como essa, qual que é a minha orientação? Procure um advogado da sua confiança, porque você tem direito sim tem direito a receber essas horas do intervalo suprimido do interjornada como se fossem horas extras, uma indenização, o pagamento da hora mais um adicional de 50% Você concorda com esse vídeo? Concorda com isso que eu falei? Se concorda, deixe seu comentário aqui nesse vídeo e se não concorda ou se tem alguma dúvida, também deixe aqui o seu comentário auxilia quem não sabe disso para poder saber como lutar pelos seus direitos manda esse vídeo para ele, vem fazer parte desse movimento Então, eu vou fazer parte desse vídeo